Você não aprendeu na escola? Raiz quadrada 16% elevado a menos 1. Primeiro, passei o 16% para a fração. Ficou elevado a menos 1. Expoente negativo, eu inverto a base e troco o sinal de expoente. Então, fica 100 sobre 16 elevado a 1. E agora, raiz quadrada de 100 sobre raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 100, 10 de 16, 4, ficando 5 sobre 2.